Bom pessoal, sejam bem-vindos a mais uma discussão, sempre chamo as nossas aulas mesmo de forma virtual como uma discussão e nós vamos trabalhar um pouquinho a mais, vamos entender um pouquinho o significado da aprendizagem significativa ou seja, entender um pouquinho mais essa teoria da aprendizagem sempre que me perguntam qual a linha que eu sigo, adoro o consultivismo, mas eu sigo a linha da aprendizagem significativa que tem como precursor o Ausbel, e o Ausbel foi um cara que foi um divisor de águas nessa questão da aprendizagem então nós vamos discutir um pouquinho mais o que é essa teoria, como é que ela surge, o que ela questiona o que ela na verdade questiona, eu vou usar essa primeira introdução para a gente entender o porquê que surge a aprendizagem significativa qual é o contexto da nossa escola? Nós temos que na prática a maioria das estratégias, ou a escola de um modo geral elas continuam trabalhando com uma aprendizagem mecânica, puramente memorística do que a significativa mas a gente precisa entender o que é essa aprendizagem mecânica gente, a aprendizagem mecânica ela tem como ser central, aquilo que o professor fala é uma verdade absoluta e os alunos são receptores, o professor não trabalha como mediador ai professor, mas a gente já sabe que a educação tradicional não é legal não, olha só, nós estamos falando de uma teoria da aprendizagem que discute como melhorar a situação dessa tal sala de aula tradicional então ela vem para quebrar esses paradigmas não joga totalmente a aula tradicional fora porque a gente vai entender um pouquinho agora o que a gente vai discutir aqui que é a questão da aprendizagem mecânica e em contraponto a aprendizagem significativa o que é aprendizagem mecânica? a Osborne não concorda e nós devemos fugir disto é aquela aprendizagem como a charge está mostrando ali que a professora, o professor, ele é detentor do conhecimento despeja para o aluno, a professora ensina, logo os alunos aprendem isso era uma premissa verdadeira mas nós temos muito isso até hoje e nós temos que cuidar até para nós que estamos estudando enquanto estagiários não entrar nessa onda de estar fazendo aprendizagem mecânica sem se dar conta na questão da aprendizagem significativa a gente na verdade, a Osborne trabalha com o conceito de subsensor ou ideia âncora então é quando alguém atribui significados a um determinado conhecimento a partir da interação com seus conhecimentos prévios o que é isso? eu tenho um start eu vou considerar o conhecimento do aluno de algum aspecto, de algum conceito vou trazer para a minha sala de aula para discussão e aí eu posso formalizar por exemplo, vou trabalhar mamíferos e aí a gente pergunta para o aluno mas olha só, tu tem cachorro em casa? tu tem gato? tudo mais? olha só, tu sabe se ele tomava leite? e aí tu começa essa discussão puxando porque a maioria dos alunos vai conhecer o que é um cachorro o que é um gato mesmo, não tendo em casa e aí a gente começa a estabelecer ah, o mamífero é isso se alimenta de leite e aí a gente vai jogando mas ele a partir desse start de tu pedir para o aluno trazer alguma coisa que ele conheça para dentro da sala de aula eu vou estar trabalhando com seus conhecimentos prévios aí eu estou construindo realmente significado naquilo que ele está aprendendo e aqui vai ficar um linkzinho que eu vou colocar para vocês que depois a gente vai ter uma discussão que vocês vão entrar um pouquinho que ali vai falar um pouquinho da BNCC com a aprendizagem significativa então a gente tem que despertar no aluno essa ideia até por exemplo na alfabetização por que a gente começa muitas vezes a trabalhar a alfabetização pelo nome da criança o nome é algo que ela conhece se tu chamar ela pelo nome ela prontamente vai te olhar então já é um conhecimento prévio quem é que não vai querer descobrir o seu nome como é que se escreve ou como é que se fala então não está dentro da linha tradicional essa questão do nome pelo contrário trabalhar o nome da criança está muito mais na linha da aprendizagem significativa de Ausbel do que da atividade então eu tenho que despertar algo em termos simples um subsensor é o nome que se dá um conhecimento específico existente na estrutura de conhecimentos do indivíduo é tudo aquilo que ele carrega gente, todo o ser todo o indivíduo ele tem conhecimentos prévios a gente só tem que saber utilizar isto aquela perguntinha clichê no começo de uma aula ah, vocês sabem lá em casa ah, aconteceu com é para puxar esse subsensor é para despertar esse subsensor essa ideia prévia e aí a gente conseguir estabelecer com o conhecimento formal de um conceito então ele permite dar significado a um novo conhecimento porque ele conhece alguma coisa bom, tá, mas e a teoria o que essa teoria fala? a aprendizagem significativa ela é um conceito cognitivista que trabalha muito com as linhas da cognição a gente tem que entender muito o que é teoria constitutivista e cognitivista a constitutivista você sabe que tem um dos precursores é o Freire tem o Papert e aí se vai mas a gente está na linha cognitivista quer entender como é que se dá esse processamento mental e como é que eu faço com que aflore a vontade do meu aluno aprender então ela foi proposta por David Ausubel que infelizmente nos deixou em 2008 mas deixou um legado maravilhoso e a obra mais completa dele que fala muito bem da aprendizagem significativa é The Psychology of Mental Verbal Learning que na verdade trabalha com essa psicologia mais voltada para a aprendizagem esse livro o The Psychology ele faz um resgate muito, muito, muito interessante nesses aspectos da cognição e por que essa aprendizagem é significativa? gente porque é esse conhecimento específico existente que a gente que o aluno já possui que nós possuímos e Moreira traz muito isso essa questão de Ausubel é muito bacana ler Moreira porque ele faz um resgate mas ele se eu uso aquilo que o aluno já conhece ele permite que a gente dê significado realmente para os conceitos novos que estão chegando então por isso que ela é significativa porque ela tem um significado ela parte daquilo que o aluno sabe então é importante reiterar que a aprendizagem significativa se caracteriza pela interação entre conhecimentos prévios e conhecimentos novos ela trabalha nessa linha e que essa interação não é literal e não é habitária o que é isso? isso é um processo é um processo mediativo então nesse processo os novos conhecimentos adquirem significado para o sujeito e os conhecimentos prévios adquirem novos significados eu ressignifico essas questões e eu tenho uma maior estabilidade cognitiva Moreira é bacana de vocês lerem trago essa imagem aí porque traz muito bem essa ideia Freire trazia muito bem essa ideia da aprendizagem significativa ao contrário de que muitos pensam Freire não era não priorizava a questão dos erros ele trabalhava com o erro então Freire trabalhava muito alinhado com a questão da aprendizagem significativa porque ele trazia os conceitos populares para dentro da sala de aula para dentro do ambiente de aprendizagem para realmente ter significado aquilo que eu estou trabalhando em sala eu não posso por exemplo falar para o meu aluno no deserto do Saara como se ele já pisou nesse deserto então a gente tem que conseguir fazer algumas relações para ele entender que esse deserto é um conceito que ele existe mas eu tenho que trazer alguns conhecimentos prévios para isso ter significado então o que é atingir essa maior estabilidade cognitiva vou deixar aqui esse esquema para vocês mas a aprendizagem significativa trabalha mais ou menos com esse infográfico que eu achei muito interessante que o aluno na verdade tanto o educador quanto o educando ele precisa de uma motivação para mim ter motivação para mim aprender eu tenho que despertar os conhecimentos prévios eu tenho que buscar significados eu tenho que trazer conceitos para dentro da sala de aula depois que eu faço essa discussão depois que eu elenco esses conhecimentos prévios eu parto para a linha de desafios eu vou desafiar esses alunos a conhecer mais sobre aquilo que eles conhecem pouco por isso que a gente trabalha muito com a questão da aula invertida tu dá o assunto para o aluno trabalhar pesquisar perguntar antes de trabalhar em sala então depois que tu evocou esses conhecimentos trabalhou tu desafia e ai tu começa a incorporar os conhecimentos que ele já tinha com os novos conteúdos ai sim eu posso trabalhar com essa questão lá o exemplo dos mamíferos que a gente viu pois ele entendeu que o gato que o cachorro que ele tem em casa é um mamífero e tudo mais faz aquela discussão legal na sala qual o nome do teu cachorro isso e aquilo cria um ambiente saudável a gente incorpora agora a gente vai trabalhar as características desses animais que vocês tem em casa depois que eu fiz essa relação esse conhecimento ele é expandido gente ele é expandido e ai eu entro no ciclo se esse conhecimento se esse conhecimento é expandido eu consigo relacionar novamente com os conhecimentos prévios e ai eu vou cada vez ressignificando mais então fica o desafio pra vocês de ir no link aquele da BNCC que eu vou deixar pra vocês lá no aula fica pra vocês entenderem um pouquinho mais o que que essa aprendizagem significativa tá fazendo dentro da base nacional curricular digo de passagem que acredito muito na base ela traz coisas maravilhosas pra se trabalhar tá bom foi um prazer mais uma vez estar com vocês aqui e vamos falar com certeza muito mais de Osborne que é um cara fenomenal